Gente, vocês não sabem a diva que acabou de chegar pra gravar comigo. Vocês vão ter uma surpresa agora, eu não vou falar quem é. Mas ó, vocês vão ver aqui. Eita. Quem será que é? Vamos ver. Tá, 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 tá. Eita, meu Deus do céu. Não, não tô meio susto. Eu trouxe uma amiga minha que tava lá em casa. Essa é a Luísa Souza. Essa é a Ju. Ela já conhece. E aí, como você tá? Que legal, gente. Eu tô uma fã. Também prazer. Ela é fã também. Ela é muito legal. Eu acho que eu vou amar ela. Ah, então vamos entrar. Vamos, gente. Vamos entrar aqui. E aí, gente? Novidades. Olha, eu tô lacrimejando desde a hora que eu cheguei, gente. Ela tá emocionada. A gente também fica muito emocionada de gravar com ela. É a primeira vez eu vou ver aqui em casa, não é? Porque é o primeiro vídeo que eu acho que o canal talvez seja. Não acredito. Não, no meu canal não. Ela tá na minha casa. Na casa. Na casa, é. Ela não conhece o like. Ela não conhece o like. Pega o like. Vamos lá, vamos lá em cima, que ele tá lá em cima. Vamos embora. Ele é muito lindinho. Eu tô acostumada com o meu cachorro grandão, que ele é todo bruto, né? Meu cachorro. A corinha é tão pequenininha, gente. Meu Deus. Olha, eu vou por aqui em cima, tá? Pode colocar aqui. Você quer pegar? Ai, eu quero. Ele é bem fofo. Isso é um vídeo. Ele é uma fortuna. Olha ali. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É pra subir vídeo. E aí, a internet é tão linda. Pois é, mas a internet é muito lenta. Bom, vamos gravar então, né? Vamos, vamos gravar. Olha isso aí, muito lindo. Eu acho que ele quer gravar também. Ele quer participar. Ele quer participar. Que fofinha. Ai, que amor. Bom, vamos lá então. Eu vou levar ele pra minha casa. Eu posso? Leva. Leva pra minha casa. Leva por um tempinho, ó. Então, vamos gravar? Vamos. Eu vou posicionar a outra câmera aqui certinho. E a gente já começa. Já começa aqui. Vambora. Like, não seja assim. Então, o like tá um pouco agressivo. Tem que ficar nenhum. Calma, like. Calma. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu só queria brincar com você. Um pouquinho, ela foi um pouco. Tá bom, like. Calma, vamos gravar, vamos gravar. Vamos gravar, vai. Tá entrando. Então, já deixou muito like aí nesse vídeo pra Lohane aparecer mais no canal. É isso aí, gente. Comenta também. Comenta, porque eu sei que vocês gostam da presença dela aqui. Então, você tem que deixar muito like aqui, hein, galera. E bora começar esse desafio? Vamos. Começa com o que aí, então? Mas calma aí, gente. Calma aí. Eu vou só trocar a bateria dessa câmera, porque senão eu tô com medo de acabar no meio do vídeo. Pô, vamos agora? Tá. É, tipo, a gente aproveita esse corte, tá ligado? A gente aproveita isso. Eu vou pegar o álbum, então. Porque eu acho que o meu álbum não tá aqui, pra gente conseguir fazer o desafio da época. Não, o álbum eu vou... Eu pego. Eu pego. Tu pega lá? Eu pego. Onde é que tá? Tá. Tá lá na sala. Eu pego, então. Beleza, beleza. Eu vou trocar a bateria, então. Você sabe o que é, gente, primo? Tá, tá, tá. Tá aqui, né? Tá. Então, eu vou lá pegar o álbum. Beleza, eu vou lá também, já volto. Nossa, você nem me chamou pra gravar, mas eu vou dar louco, né, né, né? Mas, mas, porque eu não sabia que você vinha junto. Se eu soubesse, a gente ia passado no vídeo. Mas, a gente consegue te colocar nesse? Não, porque eu tava gravando com você e você ia só, porque minha mãe... Ah, não. Vou te apresentar no próximo take. É tão diferente, né? É real, né? É, não, é... Não, mas... Eu, a gente faz... Você sabe bater bafo, fazer o que eu venhozinho? Uhum. Então, a gente faz você batando também. É... Primo! Oi, é... Trocou a bateria? Troquei, ela tá... Tá 100% agora. Não, só pra gente gravar, tem que esperar só a última hora. E, peraí que eu me ligou. O que que eu ligou? Gente, alô? Eu não achei o bafo, não. Pode deixar a trama pra algum lugar? Eu acho que tá... Eu vou ver se a Giovana sabe, eu vou ligar pra ela. É, a gente sabe. Então, vamos fazendo outros takes do vídeo, enquanto alguém tá aqui. Chega aí, vamos ali, que o outro é logo ali. Tá vendo? Não vai. Tem problema com o que eu liguei. Mas, deixa eu ver aqui. A gente vai fazer o... Bafo. Minha mãe também me atrapalha. É. Mas eu não sei. Tipo, vê... Vê a de Legends aí. O que que dá? Tem muita Legends? Pra gente fazer só de Legends? Dá pra fazer. Tá, tem muita Legends. E o Gave. E o Gave. E o Gave. Bom, então... Eu vou... As tuas tu deixou lá em cima? Vou botar aqui. O que? A Legends. Que Legends? Não. Você não trouxe? Não. Amiga, você falou que... Não. Não. Acho que lá em cima tem. Chega aí, vamos lá pegar. Botei não. Não é bom dizer isso. Espera aí. Será que consigo fazer? Tá falando comigo? É? Tá. Quer tentar? Não, obrigada. Eu vou ficar a minha amiga. Ah, meu Deus. Mexeu um pouco, ó. Desse jeito. Dá uma dobradinha pra ver se eu mexo. Você é lerda assim todos os dias? Às vezes. Tente, tô se assustando. Na câmera parece ser mais esperta, não sei. É, porque é muito difícil, né? Fazer isso aqui, eu não consigo. Tem gente que não sei. Além de lerda, eu tenho... Não sei como ela consegue ser sua amiga, né? É, mas faz um tempinho já. Foi isso. Você acostumou. Eu devo pensar lá mais tempo. Desde que ano? Sério? Uhum. Legal. Pois é. Sabia. É, a gente achou. Eu esqueci de trazer, na verdade. Amiga, a Ju arrasou fazendo. É? Não sabe, aprendeu a bater bapho? É, mas é, ela já deu uma dobradinha aqui na casa. Você fez ondinha de cabelo? Com o bem bonito? Eu fiz ondinha. Cara, ali de trás tá muito bonito. Só que eu falei, Raela. Eu queria saber qual é o mundo que você usa. Cara, eu dou um fototecinho todo dia, é muito bom. Eu gosto muito fácil qual é o mundo que você usa o cabelo. Eu queria muito ter um cabelo igual ao seu. É, Raela. É muito linda. É muito linda. Obrigada. Vai, eu já vou gravar aqui pra gente fazer um make-off. Que isso? Que isso? Gente, não. Não foi esse que eu pedi, tá? Não, 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 não. Caraca. Vai, vamos ver. Você é cheio de negócios, né? Fica meio complicado. Eita, ela tira, ela... Eita, ó. Ó, peraí. Foi muito bom. Vocês não viram, mas virou, é sério. Virou realmente, só que vocês não viram. É, eu vi. Ó. Ah, a Juliana tá escondendo aí os trucos dela. Tá escondendo o jogo. Eu vou ter que milar, hein? É. É, isso aí não tem erro, na verdade. Você quer tentar? Não, amiga. Eu prefiro ver você fazendo essa régua. É, porque eu sou muito ruim, gente. Eu vou tentar só. Você é ótima. Eu achei que eu ia gravar. Eita, que... Foi quase, né? Foi quase. Vou fazer isso também. Vai, vai. Espera, deixa eu ajeitar. Ah, é. Quase isso. Mais uma vez, peraí. Ih, agora não foi. É. Vou acabar. Vou queimar a mesa fazendo isso. Vamos fazer legal aqui, a gente arruma, né? Porque tá o negócio aqui. Isso. E a gente grava. Então vamos, vamos. Prima, é... Eu vou ali pegar o... Uma copa d'água pra elas aqui na cozinha. Vem cá, Fidinho. Ah, tá. Ah, mas você viu que ela virou aí? Não, não. Mas eu também arrumou. O que é uma prima? Ela tava ofendendo. Como assim, ofendendo, prima? Em 50 línguas diferentes. Ela me chamou de lerda, falou que no vídeo eu parecia ser mais espertinha. Ih, como assim? Sério? Pelo amor de Deus. E ela fez a mesma coisa lá em cima. Ela reclamou do fio. E aí depois, quando eu tava sozinha, ela falou que eu não falei dela e muitas coisas. Caraca, mano. Mas eu não reparei, porque eu não tava. Prima, não para de pôr. Eu vou... E para, não para de pôr. Prima, já sim. Então, calma aí. Ela tá tipo te ofendendo quando a Lohan não tá perto, é isso? Isso, só quando a Lohan não tá perto. Ah, mas ela é uma boa. Você gostou dela? Ah, eu amei. Eu falei que você ia gostar. Eu falei. Ela é igual nos vídeos. Ah, ela é. Ela é muito simpática. Ela é mesmo. Então, calma aí. Eu vou... Eu acho que entrou alguma coisa. Eu já sou ela que jogou. Pode ter sido ela. Prima, calma aí. Cara, eu tive uma ideia. Olha só. E se eu vou tentar, de alguma forma, tirar a Lohan de perto e eu vou fingir que eu saí? Fica, mas fica... Não, você tem que ficar abrindo. Eu vou ficar? Eu acho que ela... Tu acha que ela vai falar na minha frente? Eu acho que ela tá fazendo essa frente. Lohan, que amiga dela. Eu acho que ela tá consigo. O que eu acho que tá demorando, né? É. Tá, eu vou... Beleza, então. Pera, pega o computador. Pera aí, pega o computador. Quente? Quente? Não, calma. Não leva quente ainda, não. Eu tenho que levar pra... Só que é minha. Ah, tá. Beleza. É, pelo menos, eu acho que eu tô vindo aqui gravando, né? Olha, o canal. Nossa, eu amei. Eu amei, amei, amei esse balanço. Eu lembro quando elas gravaram a tour. Aqui. Mas, nossa, pessoalmente é muito maior. É linda, né? A casa. Voltei, gente. E aí? Opa. E agora sim, hein? Ai, eu acho que eu bem juntei aqui. Você virou. Como você virou? Foi fechada na aula. Ai, então tá bom. Bem direita. Eita. Vai. Eita. Vamos usar mais uma, hein? Ai, meu Deus. Caraca! Ai, funciona. Funciona. Vai, vai, você. Chocada. Caraca, muito bom mesmo. Pera aí. Como você faz isso? Depois eu ensino. Deixa eu ir no banheiro. Onde é que é o banheiro? É só você ir... É a primeira direita ali. Depois eu ensino pra vocês os meus truques mágicos que não funcionam. Ah, então eu vou cortar aqui e esperar. Tá bom. Você quer saber o que eu faço com o cabelo? Você tinha perguntado? Não, não precisa não. Eu já sei. É vitamina T, né? De tesoura. Caramba. Ah, toca de setinha. É. É de toca de setinha. É que ela usa. É. A minha é da Rua, mas ele não deixa assim, né? Comprou aonde? Caramba. E você, você conhece a Lohan há muito tempo? Sim, há muito tempo. Desde criança. Ah, amiga de infância, né? Sim. A gente se conheceu porque a gente era vizinha. Nossas mães não ficam super bem. Mas aí ela conheceu a Ju, né? É, mas, né? Ah, eu sei o meu pai. Mas, tipo, elas são amigas. É, né? Mas ela é muito mais minha amiga do que dessa garota, né? Isso é ovelha. Ah. É ovelha. Eita. É, então... A Ju é muito bobinha pra gente. Bobinha? Mas como assim, gente? Eu tô entendendo. Porque ela é muito beijinha, assim, atrapalhada. E a Lohan é mais pra frente. Não sei como a Lohan não consegue saber dessa garota. Eu não sei, tá? É meio esquisitinha. Eu não acho ela. Não, ela é minha prima. Você sabe, né? Que ela é minha prima, né? Como é que se eu deixar sozinha com ela, ela vai te cuidar mais? É, tem? Eu vou lá beber uma linha de novo. Tá, eu vou... Bom, eu, sinceramente, não sei. Tipo, você... Mas sei lá, a Juliana é meio estranha. Sei lá, às vezes quer um barro. Minha amiga é de mim. Não, mas não tem nada a ver isso. Tipo, ela tá só... Sábado passado mesmo. A Lohan deixou de sair comigo porque ela queria gravar vídeo só com a Lohan. Mas não, mas é porque elas trabalham nisso. É tipo... É assim, é o trabalho da sua amiga. Você devia apoiar a sua amiga, né? Não, mas eu apoio. Claro que eu apoio. Eu sempre tô com ela nas mídias. Mas o problema é a Juliana, que não deixa a gente pintar. E toda hora liga. Manda aí. Vamos gravar hoje. E sempre quando eu quero a minha amiga só pra mim. Ai, eu não gosto dela. Voltamos. E... Demorou, amiga. Ai, você no banheiro, você não tava voltando. É um vergonha de chover bem água. Pô, até sentei aqui no teu lugar. Tava conversando aqui com a Luísa. É com a Luísa. Você tá contando alguma coisa? Não. Não, não é porque eu... Não, nada. Levantou um pouco estranho, mas... É, eu contei também o... Meio pesado, assim, no quinto. Não, amiga. Eu tava contando como a gente se conheceu. Ah, tá. Ela contou que vocês são amigas de infância. Sim, sim. Aí a Jul me chamou hoje pra gravar. Eu falei assim, ó, vou levar a Luísa aqui. A Jul vai gostar dela, né? É, a gente tá... Porque ela te acompanhava antes, então. Aí eu falei, vou gravar com a Julão. Sério? Então deixa eu ir, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eles tão gostando de conhecer uma outra. É, ela é igual. Nas câmeras, sabe? Eu falei. É muito ela mesmo. Eu falei. Gente, é... Pra mim, ela não falou isso, não. Mas tudo bem. É, eu vou... Vamos gravar, então, né? Vamos gravar, porque... Tinha que gravar até. É. Aqui, ó, vou ter que usar a minha técnica aqui pra ver ela. Dobrou, né? Eu dobrei, mas... Tem que ser você, minha técnica. Ah, é o Colange. Que famoso. Aê! Ó, o Neymar, Guilherme Ochoa. Cadê? Não, 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 não. Vamos, prima, vamos, vamos ali comigo ali. Vamos, já volto, gente. Tá escuro, né? É melhor pegar a luz. É, vamos lá pegar a luz. Prima. Prima, eu gravei tudo. Eu gravei tudo, prima. Eu gravei. Prima, cuidado! Ai, cuidado! Esse chinês virou aqui ódio. Prima, olha só. Eu gravei tudo, prima. Eu acho que a gente tem que chamar a Lorena aqui e perguntar, e mostrar pra ela. Chama ela, chama ela. Dá um jeito de chamar ela. A gente vai desistir. Aqui, agora. Aqui, agora. E por que você chama ela assim, ela vem junto? Ela é cometida, doida. Ué, se ela vier junto, não tem problema. Ela vai ser, a gente confronta ela. Vai ser, vai lá. É. Vai lá, vai lá, vai lá, prima. Vai lá. Ai, eu gostei. Ela é legal. Eu gosto. Eu acho ela muito legal, cara. Ela é... Tem, me estupendo. Tem que vir mais positivamente. Aham. Pergunta sem coragem. Aham. É, a Lorena. Oi. Vem, vem que ela cozinha, rapidinho. Só lá. Oi? Não, de novo. Tá bom. Só pra gente te mostrar um take aqui. É. E ver se você acha bom. Cadê a Lorena? Fala o que tá acontecendo. O que é que você já soar? Lorena, a sua amiga. Vou levar pra cá. Ela não fez um tipo de coisa, beijos? Não. Ela tá dando várias rasgadas na Ju. Várias. Não tem nem nada. Ela tá ofendendo muito. Tipo, quando você sai, ela fala coisas... Ela fala coisas... Ela fala coisas... Ela falou que amou conhecer a Ju. Que a Ju é igual que nenhum dos vídeos. Que ela tá amando. Que surpreendeu positivamente. Falou que você é super simpática. Mas é mentira. Ela tá mentindo. Na sua frente, ela tá mentindo. Não tem nem ouvir. Vocês estão brincando comigo? Porque eu conheço ela desde pequena. Eu falei pra vocês. Ela deve ter falado. Conheço ela desde pequena. Não é possível. A gente gravou tudo. Tá tudo gravado. E a gente vai te mostrar. A gente vai te mostrar agora. A gente não sei não, hein. A gente vai te mostrar. A gente vai te mostrar agora. Então eu vou mostrar pra ela. Então eu vou mostrar pra ela. A gente vai te mostrar agora.